O projeto de sensibilização para a poluição subaquática É um projeto de sensibilização para a poluição subaquática, neste caso, em que realizamos limpezas de praia na Bahia para remover o lixo que está debaixo da água, basicamente é isso. Reunimos mergulhadores, paddle surf e quem queira estar ajudar fora da água e os pescadores. Portanto, no fundo é um projeto que reúne vários setores aqui ligados ao mar e a ideia é que todos juntos consigamos tirar o lixo debaixo da água. A ideia é sempre incentivar os mais jovens a fazer parte desta causa, por isso cada ano de mergulho por Cascais atribuímos estas bolsas de forma a que eles possam também participar e ter a oportunidade de tirar um curso de mergulho, que é um bocadinho caro. Portanto, no fundo aqui isto é uma ajuda, é uma compartilhação em 80% para poderem tirar o curso de Open Water. A poluição marinha é uma realidade, infelizmente. Há uma estatística dura que nos diz que a cada minuto é despejado no oceano o equivalente a um camião cheio de lixo. Em Cascais, felizmente, não temos esse ritmo, mas temos um problema de lixo marinho. E, portanto, para um problema surgiu uma resposta e surgiu uma resposta que vem da energia de toda a comunidade. E assim se juntaram todas estas vontades e toda esta militância. Juntou-se uma ONG ao Clube Naval, às associações de pescadores, às autoridades locais, como a Câmara Municipal e a Junta, e a vontade de centenas de indivíduos que de forma voluntária colaboraram. E assim nasceu o Mergulha por Cascais. Na primeira edição foram retiradas cerca de 5 toneladas de lixo do fundo do mar. Este ano vamos para a segunda edição. Vamos ter ainda mais braços para esta batalha. E assim desta energia, destas vontades, nasce a resposta a um problema que é local, além do global, e que nos enche de orgulho ver como a solução consegue ser implementada todos os varões. Queremos que isto dure muitos e muitos mais anos. É um programa de muito sucesso, que envolve uma centena de voluntários, não só de uma equipa toda fantástica de mergulhadores, mas de toda uma equipa que se encontra também em terra. E tem sido fantástico para os 9 mergulhos que fizeram em 2021. Hoje estamos a atribuir bolsas para o ano de 2022, que vai também corresponder a um conjunto de limpezas da nossa via, com o objetivo de tornar a nossa via mais clara. E aí